Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Havendo quórum regimental, declaramos aberta a quarta reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Vossas Excelências receberam em vossos gabinetes as atas da segunda e terceira reunião conjunta das comissões, a qual submeto em discussão conjunta, não havendo quem queira discutir em votação, deputados que concordam com as atas, permaneçam como se encontram, aprovadas as atas. Senhoras e senhores deputados, nós recebemos nessa manhã três propostas legislativas encaminhadas pelo governador em exercício, deputado Moacirco Sopelsa, e que nós vamos apresentar da seguinte forma. Eu vou apresentar o voto do projeto de lei 304, o deputado Marcos Vieira do projeto 305 e o deputado Volner Weber do projeto 306, são os três projetos que nós vamos apreciar, com discussão e votação conjunta nas comissões. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei 304.3-2022. Institui o programa Vale Leite no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autor e governador do Estado em exercício. Relatório conjunto. Trata-se de projeto de lei que institui o programa Vale Leite no âmbito do Estado de Santa Catarina. A proposição pretende disponibilizar semanalmente um litro de leite por aluno regularmente matriculado no ensino fundamental da rede estadual da educação, inclusive nos períodos de férias e de recesso escolar, desde que demonstrada a carência socioeconômica e respeitado o limite orçamentário nos termos da sua regulamentação. Também é previsto a priorização do fornecimento por cooperativas ou associações de produtores originários da agricultura familiar. A disposição de vigência estabelece que a norma produzirá efeitos a partir do início do ano letivo de 2023. Na exposição de motivos, número 26, 2022, da Secretaria de Estado de Educação, menciona que a proposição visa garantir a segurança alimentar dos estudantes catarinenses de baixa renda e, por conseguinte, melhorar o seu desempenho escolar, bem como o fomento à cadeia produtiva de leite, uma vez que Santa Catarina é um dos maiores produtores do Brasil. Ademais, o secretário destaca o panorama da segurança alimentar no Brasil, onde cerca de 48% da população da região sul é atingida por algum nível de insegurança alimentar, inclusive com insuficiência nutritiva e fome. O projeto é instruído com, primeiro, estimativa do impacto financeiro orçamentário, no total de R$ 15.007.128,80 anuais, para o atendimento de 81.124 estudantes catarinenses do ensino fundamental. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro para o exercício que iniciará o programa e os dois subsequentes, de 2023 a 2025, bem como a declaração do ordenador da despesa, quanto à adequação orçamentária e financeira da lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Terceiro, parecer da PGE pelo prosseguimento do processo legislativo, com o entendimento de que foram cumpridos os requisitos constitucionais e legais, inclusive quanto à legislação eleitoral, desde que os autos se apresentem instruídos com a manifestação da diretoria do Tesouro Estadual, DIT, da Secretaria de Estado da Fazenda e com a autorização do Grupo Gestor do Governo. Quarto, a informação DIT-CF 426-2022 endereçada ao Grupo Gestor de Governo, afirmando que a gestão dos recursos destinados à educação cabe integralmente a esse órgão, lhes competindo a definição das prioridades da área nos limites previstos no orçamento e na programação financeira, bem como destaca a necessidade de as ações a serem executadas com a medida que estejam enquadradas como a manutenção e o desenvolvimento do ensino. E, quarto, a deliberação 286 do Grupo Gestor pelo deferimento da minuta do projeto de lei. Esse é o relatório. O voto na Comissão de Constituição e Justiça, ele preenche todos os requisitos constitucionais, portanto, o voto é pela admissibilidade. Na Comissão de Finanças, estando a declaração do ordenador de despesa, a estimativa do impacto financeiro, sendo assim, a Comissão de Finanças e Tributação também vota pela admissibilidade. Na Comissão de Trabalho, o projeto de lei converge ao interesse público, uma vez que prevê a garantia e a segurança alimentar dos educandos catarineses, e, por conseguinte, ao seu desenvolvimento saudável e à qualificação do seu desempenho escolar, podendo ainda fomentar o setor produtivo do leite em Santa Catarina. E o seu voto também é pela aprovação. Colocamos a matéria em discussão. Deputado Bruno Souza para discutir. Boa tarde, colegas. Bom, voltamos aqui a uma comissão para debater mais um projeto e que pese a boa intenção do nosso governador em exercício e entendo a sua intenção. Ele sempre foi uma pessoa muito preocupada com os temas aqui do projeto, mas eu preciso ser coerente com o que sempre defendi nessa casa aqui e quero apenas justificar o meu voto. Senhor presidente, consta no processo, declaração do ordenador de despesas, de que o projeto tem compatibilidade financeira e orçamentária. Isso é verdade. Entretanto, a Secretaria da Fazenda disse o seguinte, as despesas decorrentes de medidas devem estar compreendidas no orçamento e na programação financeira ordinariamente disponibilizadas à Secretaria do Estado da Sede de Educação, na forma do Decreto 21.39.2022, ou seja, sem suplementação pelo Tesouro do Estado. Dessa forma, orçamentariamente falando, a Fazenda quis dizer que as despesas decorrentes do programa são compatíveis porque ficarão a cargo do ordenamento já previsto para a Secretaria de Educação. Só que o problema, presidente, é que essa informação é abstrata. Nós não temos como aferir-se a compatibilidade com o orçamento da sede. Isso aqui não está comprovado, até porque as peças orçamentárias dos exercícios seguintes ainda não foram nem elaboradas. Então, por isso, que pese a boa intenção do projeto, apenas ele não teria como agora mudar de posição, devido à minha coerência, eu preciso seguir e me justificar o porquê do meu voto contrário ao projeto. Com coerência a tudo que eu tenho, a forma como eu tenho votado aqui sistematicamente. Obrigado, deputado Bruno. Continua em discussão a matéria. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Senhoras e deputados, senhores deputados, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, lido o relatório e voto por parte do eminente deputado Milton Obos, e encerrado a discussão, coloco em votação. Os senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. O senhor deputado concorda o nosso encontro, os contratos se manifestam. Boato contrário, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Aprovado por maioria. Em votação o dele, não é? Em votação o 3 e 4. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, eu coloco em discussão o projeto, em votação, aliás, o projeto de lei de número 0304-32022, aonde apresentou o relatório conjunto aqui o deputado Milton Obos. Então, em discussão. Em votação, aliás. Os que concordam com isso como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Passamos agora ao deputado Marcos Vieira, que fará a apresentação do parecer e voto ao projeto 305. Ao 305, deputado Valdemir. O meu é 306? Então, 305, deputado Valdemir. Relatório e voto conjunto ao projeto de lei de número 0305.4-2022. Projeto esse que altera a lei de número 16971 de 2016, que institui o tratamento favorecido e simplificado para o microprodutor primário do Estado de Santa Catarina e estabelece as providências, com o propósito de ampliar o valor da renda bruta adotada para enquadramento dos beneficiários consoante definido na legislação federal. Esse projeto de lei em síntese está estruturado em três artigos, sendo que o artigo 1º altera o inciso 2º do artigo 2º da lei número 16971, para prever a aferição da receita bruta nos limites da legislação federal, que regulamenta a emissão de declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP, e o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar CAF. Já o artigo 2º do projeto de lei altera o artigo 7º da citada lei, que trata da atualização dos valores da legislação por ato do chefe do Poder Executivo, suprimindo a remissão do inciso 2º do artigo 2º da norma, que ora também está sendo alterado. E, por fim, o artigo 3º trata da cláusula de vigência da lei almejada que se dará a partir da data de sua publicação. A proposição em comento vem acompanhada da exposição de motivos de número 002, barra 2022, datada de 6 de setembro do corrente ano, subscrita pelo Secretário de Estado de Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural, da qual se extrai o seguinte. A medida proposta almeja atualizar o valor da receita bruta adotada para fins de conceituação de microprodutor primário, alvo de tratamento favorecido e simplificado no Estado, em simetria com a legislação federal, que define os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar e qualifica os empreendimentos familiares e rurais. Em âmbito nacional, a Lei Federal de número 11.326, de 24 de julho de 2006, primeira lei da agricultura familiar, prevê que ato da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, disporá sobre a composição da renda familiar para fins de enquadramento como Unidade Familiar de Produção Agrária e Empreendimento Familiar Rural. Nesse contexto, o decreto federal, de número 9064, de 31 de maio de 2017, regulamentador da Lei da Agricultura Familiar, dispõe sobre a Unidade Familiar de Produção Agrária e institui o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o qual substituirá a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, para fins de acesso às ações e às políticas públicas destinada à UFPA, aos empreendimentos familiares rurais e às formas associativas de organização da agricultura familiar. Assim, o CAF define de forma objetiva o público beneficiário da Política Nacional de Agricultura Familiar e qualifica os empreendimentos familiares rurais. A declaração de aptidão ao PRONAF, ADAP, é condição para que o agricultor familiar acesse as linhas de crédito do PRONAF e também, pelo menos, outras 15 políticas públicas do Governo Federal. Assim, a alteração legislativa veiculada no artigo 1º do projeto estabelece idêntico critério relacionado à receita bruta anual utilizada na Política Nacional da Agricultura Familiar. Convém salientar que o valor atual da receita bruta familiar adotado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, é de R$ 500 mil, nos últimos 12 meses que antecedem ADAP. Trata-se, portanto, da ampliação da abrangência do tratamento favorecido e simplificado para o microempreendedor primário por meio do aumento do valor limite para enquadramento com o beneficiário nos exatos termos da legislação federal. Cabe salientar que a proposta contribuirá para a inclusão dos empreendimentos do turismo rural na agricultura familiar e agricultores familiares com benefícios à economia estadual. por deliberação dos presidentes das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público e conforme acordo de líderes, optou-se pela tramitação conjunta da matéria. No âmbito das mencionadas comissões, a proposição foi avocada para o oferecimento de relatório e voto conjunto por seus respectivos presidentes, deputados Milton Obos, da CCJ, Marcos Vieira, da Comissão de Finanças e Tributação e Volney Weber, da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Esse é o relatório. O voto conjunto, no âmbito das instâncias de instrução processual fracionária do plenário desse Poder Legislativo, predeterminadas no despacho inicial, aposto pelo primeiro secretário da mesa, após análise da vertente e proposição à luz das competências regimentais da CCJ, da Comissão de Finanças e Tributação e também da Comissão de Trabalho, a Administração e Serviço Público, os respectivos relatores, assim se manifestam especificamente. voto na Comissão de Constituição e Justiça. Em conformidade com os artigos 7.2, inciso 1º, artigo 144, inciso 1º, 209, inciso 1º e 210, inciso 2º do Regimento Interno desse Poder, cabe à Comissão de Constituição e Justiça a análise da presente matéria no que toca a sua admissibilidade. à luz dos seus aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Em relação à constitucionalidade sobre o prisma material, a meu juízo, a proposição está em constitucionalidade com a lei federal, como a severa ou no ar de SAR, não há afronta as vedações previstas nos artigos 7.3 a 7.7 da Lei Nacional de número 9.507 de 1997. Relativamente aos demais pressupostos de observância por parte desse colegiado, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não constatei óbvices a regular tramitação processual, pelo que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça é o voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei de número 0305.4 barra 2022, nos termos do inciso 1º do artigo 72 e do inciso 1º do artigo 144 do Rialesc. Voto na Comissão de Finanças e Tributação. Compete a Comissão de Finanças e Tributação manifestar-se sobre 1. Abre aspas. Aspectos financeiros e orçamentais de quaisquer proposições que importe aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual. A Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Fecha aspas. Nos termos do inciso 2º do artigo 73 e inciso 2º do artigo 144 do Rialesc. 2. O mérito da proposição em face do interesse público quando seu objeto material disser respeito a seus campos temáticos ou áreas de atividade exatamente como se dá no caso em análise, porquanto, nos termos do inciso 6º do artigo 73 do Rialesc, compete à Comissão de Finanças e Tributação pronunciar-se sobre matérias relativas à tributação e arrecadação. Da análise da matéria, anoto que projeto de lei trata de extensão de tratamento favorecido e simplificado do microprodutor primário catarinense, previsto na Lei de Número 16971, de 26 de julho de 2016, elevando o limite da receita bruta para qualificá-lo como beneficiário da medida passando do valor atual de R$ 360 mil para R$ 500 mil em conformidade com o fixado na legislação federal. Em decorrência da ampliação do valor da receita bruta para fins do tratamento favorecido e simplificado do microprodutor primário catarinense e tendo em vista as disposições contidas nos artigos 3º e 4º da Lei de Número 16971, de 2016, a medida expandirá a isenção de ICMS ao microprodutor primário. Nesse sentido, conforme apontado pela no AGISAR, o programa social está vigente desde 2016 com o devido aprovisionamento no orçamento estadual, razão pela qual, a meu ver, encontra-se compatível com as peças orçamentárias não havendo óbvices para a sua regular tramitação. Nesse sentido, no âmbito da Comissão de Finanças da Tributação, é o voto, igualmente, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei de número 0305.4, barra 2022, nos termos do inciso 2º do regimental, artigo 33, do voto na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, no que diz respeito ao mérito, tendo presentes as razões delineadas na retro-mencionada exposição de motivos e tudo mais que consta dos autos, verifica-se que se trata de medida que busca ampliar o tratamento favorecido e simplificado para o microempreendedor primário por meio do aumento do valor limite para o seu enquadramento como beneficiário da Lei nº 16971, de 2016. Nos exatos termos da legislação federal, conforme assevera o secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural. Segundo o secretário, a proposta legislativa contribuirá para a inclusão dos empreendimentos de turismo rural na agricultura familiar e dos agricultores familiares, reverberando, assim, em benefícios à economia estadual, razão pela qual julgo que se demonstra oportuna e conveniente, atendendo, portanto, ao interesse público. Ante o exposto com fulcro no artigo 80 e no artigo 144, inciso 3º, todos do regimento interno deste Parlamento, voto no mérito pela aprovação do projeto de lei de nº 0305.4, 2022. Esse é os relatórios e os votos, senhor presidente. Devidamente apresentado o relatório e voto, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados concordam com o relatório e permanecem como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Deputado Marcos Vieira. Encerrada a discussão, coloco em votação no âmbito interno da Comissão de Finanças, UPL 0305.4, 2022. Os deputados concordam em permanência como se encontram. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também coloco em votação o relatório e voto do projeto de lei de nº 0305.4, 2022. Os que concordam por mês como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, vamos ao relatório e voto conjunto ao PL 0306.5, 2022, que institui a política estadual de apoio às cooperativas de energia. Autor do Governo do Estado e exercício, deputado Bacil Sopelce. No âmbito interno das três comissões, o relator na CCJ, deputado Milton Alves, o relator na Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira, e o relator na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, deputado Volney Weber. Trata-se, pois, de projeto de lei acima enumerado, de iniciativa do Governo do Estado e exercício, que institui a política estadual de apoio às cooperativas de energia. Por deliberação dos presidentes das três comissões, a relatoria foi avocada pelos três presidentes e destacado este presidente para fazer o relatório em nome de todos os senhores relatores. Da exposição de motivos subscritos pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que justifica a proporção ora intentada, extrai-se que o desenvolvimento econômico do Estado possui relação direta com o fornecimento de segurança no abastecimento de energia. A Santa Catarina hoje conta com uma geração de energia elétrica majoritariamente renovável, oriunda dos recursos hídricos, expressos em 70,96% de geração proveniente de pequenas centrais elétricas, PCHs, centrais geradores de energia, CGH, e usinas hidrelétricas, UHE, reflexo dos mais de 285 empreendimentos instalados no Estado. Outras matrizes renováveis, ainda em crescimento, como pequenos parques eólicos e fazendas fotovoltaicas, representam 5%, 18 empreendimentos, e 0,23%, 13 empreendimentos, respectivamente. O Estado possui contribuição de geração energética oriundo de fontes fósseis, 23,81%, resultante de 122 empreendimentos, conforme o relatório da ANEL de 2022. O cooperativismo do setor de energia elétrica catarinense desempenha papel importante no desenvolvimento de Santa Catarina, desde a implantação da primeira cooperativa de energia elétrica em 27 de janeiro de 1959, levando a energia elétrica para áreas antes não cobertas pelo sistema de geração de distribuição, especialmente em áreas rurais, o que possibilitou Santa Catarina ser o Estado com o maior índice de eletrificação rural no país, com 98% das propriedades energizadas. Algumas cooperativas de Santa Catarina foram premiadas em 2021 pela ANEL, dentre as melhores entre os 621 municípios do país em relação à qualidade do fornecimento de energia e dos serviços prestados, além de atendimento de satisfação e confiança na distribuidora. As 22 cooperativas de energia atuantes de Santa Catarina atendem a cerca de 260 mil propriedades, sendo mais de um milhão de pessoas impactadas, através de 31.500 quilômetros de rede de transmissão, e isso dados da FECOERUSC 2022. Em 2020, as cooperativas de energia alcançaram 700 milhões de reais de faturamento no Estado, recursos que permanecem nas regiões que são gerados, ocasionando investimentos em infraestrutura no Estado, desenvolvendo e geração de emprego e renda, especialmente nas localidades das cooperativas. Outro ponto a ser destacado é que a proposta está em consonância com a legislação em vigor a exemplo da Lei nº 18.334, de 6 de janeiro de 2022, que instituiu o Fundo Social, e que dispõe, em seu artigo 5º, inciso 3º, a cerca de serviços aplicáveis às cooperativas. Além disso, com reforço na infraestrutura do sistema elétrico catarinense, o Estado poderá ter maior segurança de energia gerada e distribuída no Estado, gerando menos interrupções para os consumidores e maiores ganhos sociais e econômicos. O objetivo principal, que se colhe da emenda, da emenda, da proporção, é o de instituir a política estadual de apoio aos cooperativos de energia elétrica, apresentando um conjunto de diretrizes e regras voltadas para o incentivo ao seu desenvolvimento do Estado, incluindo a forma de gestão e fonte de recursos financeiros. A referida política é apresentada com o objetivo de a criar instrumentos, mecanismos e ações que estimulem o desenvolvimento e crescimento da atividade cooperativista de energia. B. Estimular a celebração de parcerias, acordos, convênios e de outros instrumentos congêneros entre órgãos governamentais e cooperativos de energia elétrica e regulamentos constituídos. C. Estimular a ampliação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica prestados pelos cooperativos de energia. D. Estimular a expansão, a melhoria e o fornecimento dos sistemas, e o fortalecimento dos sistemas elétricos e energéticos cooperativistas. Este é o relatório conjunto, do voto também conjunto, nos termos regimentais e atenção ao despacho do primeiro secretário da mesa, compete as comissões de consorção de justiça, finanças e trabalho de administração, segundo o consensuado procedente entre os alvos colegiados, o exame do projeto de lei em causa, respectivamente, quanto à sua admissibilidade. do voto da Comissão de Consorção e Justiça, em nome do presidente Milton Alves, faço a leitura. Em nome do senhor presidente e relator. da análise da proposição, no nome da Comissão de Consorção e Justiça, quanto aos aspectos afetos ao órgão fracionário inicialmente no que concerne a constitucionalidade, conclui-se que é a matéria. Primeiro, sob o ponto da constitucionalidade formal, foi deflagrado por autoridade constitucionalmente competente para tanto. Segundo, no que toca à constitucionalidade subiótica material, observa-se que o projeto de lei está em harmonia com os princípios e normas jurídicas condicionais em vigor aplicáveis às hipóteses dos autos. Três, com relação aos demais aspectos regimentais tocando a CCJ, quais sejam da legalidade, judicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não se vislumbra nenhum óbvio ao seu prosseguimento do feito. Ante o exposto, o senhor presidente da comissão e relator da matéria, no nome da Comissão de Justiça, ele vota pela admissibilidade do prosseguimento da regimental tramitação do processual do PL 0306.5-2022, do voto da Comissão de Finanças e Tributação. Este presidente avocou a matéria e passou a ser o relator. Quanto aos estudos dos áudios do projeto de lei sobre viés orçamentário e financeiro, que toca a sua compatibilidade e adequação às peças orçamentárias, consta-se que as suas disposições estão em consonância com o artigo 26 e 27 da Lei Complementar Nacional, a 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dois, ademais, verifica-se no quadro de justificativa que dá suporte à proposta, a indicação do artigo 5º, inciso 3º, da Lei nº 18.334, de 2022, que instituiu o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza ao Fundo Social, incorpora os fundos estaduais que mencionam e estabelecem outras providências para prever a aplicação de recursos e subsídios a juros integral ou parcial para criação, instalação, reativação, ampliação e modernização de microempresas e microempreendedores individuais, empresas de pequeno porte, cooperativas e sociedades de autogestão. Portanto, só o melhor juízo, não existe opção orçamentária e financeira a regular a tramitação da proposta legislativa em exame. E, ante o exposto, este presidente, na condição de relator da matéria, vota também pela admissibilidade no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação. Também, quanto à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, faça a leitura, em nome do senhor presidente, senhor relator, deputado Vonley Weber, no que diz respeito ao mérito, à vista da exposição de motivos que acompanham a proposta subscrita pelo secretário do Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, verifica-se o importante desempenho do cooperativismo no setor da energia elétrica catarinense, cuja existência tem promovido a expansão das áreas de atendimento antes não cobertos com sistemas de geração e distribuição de energia, especialmente as áreas rurais. Destaque-se que as 22 cooperativas de energia elétrica atuantes em Santa Catarina atendem cerca de 260 mil propriedades rurais, correspondendo a mais de um milhão de pessoas impactadas. Destaque-se que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, vem reconhecendo a qualidade do fornecimento de energia e dos serviços prestados pelas cooperativas, e do atendimento, satisfação e confiança da sociedade nas distribuidoras. E, por fim, reconhecendo que o desenvolvimento de um Estado possui relação direta com o fornecimento de segurança do abastecimento de energia, a presente proposta possibilita ganhos sociais e econômicos para a sociedade catarinense. Assim sendo, na óbita da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, o senhor presidente, deputado Valnei Weber, também relator da matéria, ele opta pela aprovação do presente projeto de lei de número 0306.5, barra 2022. Assina o relatório e voto com o juro deputado Milton Alves, deputado Marcos Vieira e deputado Valnei Weber. Deputado Milton Alves. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, deputado aniversariante do dia, José Milton Schaefer, para discutir. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar o deputado Milton, também o deputado Valnei e o deputado Marcos. Esse é um projeto que dá orgulho de votar. Acho que Santa Catarina sai na frente quando cria uma política estadual de apoio às cooperativas de energia elétrica. Foram elas que, no passado, levaram energia para o interior do Estado. Muitas acabaram, por falta de apoio, falindo, sendo incorporadas. Mas muitas resistem e fazem um trabalho de qualidade. Na sua grande maioria, eu conheço cooperativas que têm a energia mais barata do Brasil, aqui em Santa Catarina, graças à cooperação, à união dos associados. Mas muitas delas precisam de parceria para fazer investimentos. E também é de interesse do Estado levar investimentos para o interior, para os municípios menores, onde estão a maioria dessas cooperativas. Mas faltava para Santa Catarina um instrumento que autorizasse o governo a poder fazer essas parcerias. E, nesta tarde, fiz questão de estar aqui para apoiar esse projeto. É um projeto grandioso, de muito valor, que vai levar energia de qualidade para muitas cidades e dar condição de igualdade também com a concessionária estadual às nossas cooperativas. É uma homenagem a todos os cooperativistas catarinenses que, no passado, se uniram para levar energia para o interior do Estado. E, agora, o Estado de Santa Catarina, nesse projeto, cria instrumentos de convênio, de subsídio, de contratos, de cooperação técnica com cooperativas. Quem vai ganhar será o catarinense e também o Estado de Santa Catarina. Terá condições de levar energia de qualidade em todos os seus 295 municípios. Por isso, manifesto aqui o meu apoio e a minha comemoração por estarmos aprovando esse projeto aqui nas comissões e também no plenário da Assembleia. Muito obrigado, deputado José Milton. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados, concordo com o relatório, pelo menos como nos encontram, aprovado o relatório. Deputado Marcos Vieira. Senhoras e deputados, senhores deputados, no âmbito do interno da Comissão de Finanças, coloco em votação o relatório de voto conjunto do PL 0306.5, barra 2022. Senhoras e deputados, concordo com a permanência como se encontram, aprovado por unanimidade. Deputado Valnei. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também coloco em votação o projeto de lei de número 0306.5, barra 2022. Os que concordam e permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Pauta limpa. Agradecendo a participação de todos. Declaramos encerrada a quarta reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, com pauta específica. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. PELO QUE VOCÊ LUTA PELO QUE VOCÊ LUTA